Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E eu sou a Pan. E galera, é o seguinte, calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. E galera, é o seguinte, estamos aqui novamente em Outlast jogando a DLC Whistleblower. E é o seguinte galera, estamos no nosso terceiro episódio. A coisa tá ficando feia né Pan? Tá. Tá ficando complicada cara. Eu quase tive um ataque cardíaco na última gameplay. Quem não estiver conferindo, eu vou deixar o link da playlist aqui da nossa série na descrição e quem estiver conferindo, continua conferindo que vai tá bacana. E é o seguinte galera, faz o seguinte, apaga a luz né, apaga a luz, aumenta o volume aí da TV, do computador, do headset, olha embaixo da cama, dá uma olhada pela casa, vê se não tem nada. E bora começar porque eu acho que a parada vai ser tensa, beleza? Já fez tudo? Então vamos lá. Cara, aquele maníaco da motosserra tá me deixando muito, muito cagaçudo. Vamos lá, calma aí. Tem uma subida aqui. Tem uma subida aqui. A gente veio de onde? A gente veio dessa fenda aqui né. Vocês lembram né galera, no último episódio que eu até mostrei a privada cheia de cocô. Mas vamos lá. Vai ter um lugar aí né. Porta trancada. Vai ter que subir. Vamos ter que subir aqui a bagaceira, cadê? Tá alto pra caralho. Na última vez eu coloquei um monte de, gastei um monte de bateria velho que não devia ter gasto. Ah, mano. Dá pra dar um pulão? Ué, já começamos travados já nessa porra? É, tenta pular mais reto ali. Vamos lá, calma aí. Olhando pra cima. Não subiu. Caralho, beleza. A gente veio daqui. Tem como passar de volta. Ah não, a gente veio de lá pra cá, pô. Oh, meu Deus. Essa é a privada do cocô. Essa é a privada do cocô. É aí. É aqui. É que as duas salas são muito parecidas né, então. Tá, vamos lá. Cara, por favor, não esteja aqui, capeta. Tô tentando economizar as baterias ao máximo. Olha, pintura bonita. Não sei se é a hora certa de ver a pintura não, mas tudo bem. Cara, eu não gosto... Porra! Porra! Que que foi isso? Passou atrás de mim. Passou... Aqui, ó. Vê de dentro dessa sala. Caralho, meu leite tá coçando. Ai, calma aí, galera. Coçando não é meleca não, tá? Se fosse eu falava, eu sou sincero. Pra que isso, cara? Pra que isso? Tá. Não, e ele passou dali pra cá, né? Mas, tipo, pra onde? Tá, foda-se. Vamos lá. Cara, eu não gosto quando fica quieto assim. Não gosto. Sinceramente. Caralho, velho. Que porra é essa? Mano, vou ter que ver essa porta aqui. Fica aí na toa. É um segurança, viu? É, já tá loucão já. Fica aí, deixa ele aí, deixa ele aí. Quero nem saber. Aqui tá trancado. Vamos ficar de olho nas áreas que dá pra se... O que é isso? Não sei. Não sei. Vamos ficar de olho nas áreas que dá pra se esconder. Você viu um treco mexendo ali? O que é? O que é isso? O que é isso, cara? São partes humanas. Como é isso? Ah, não. É o nosso personagem. É que a gente tá escutando a respiração dele, cara. Eu pensei que tinha alguém atrás de você. Mais partes humanas. Caraca, mano. Isso aqui é um servidor. Vamos pra outra bateria. Boa. Ai, o cara da serra. Ai. Onde? 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 Não sei. Cadê esse filho da puta, velho? Ele tá atrás de mim. Não, gente. Vai agora. Eu não sei. Trancado. Tá trancado. Tá trancado. Não, ele tá atrás de mim, cara. Ele tá atrás de mim, cara. Eu tô escutando, cara. Meu Deus. Ele não fechou a porta. Pra onde? Caraca, maluco. Onde que é? Calma aí. Caraca. Eu me perdi total. Eu me perdi total. Ai, ele vai te pegar. Não, não. 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 Não, 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 não. Vai embora, vai embora, vai embora. Porra, mano. Que loucura. Pra que isso, cara? E agora? Agora que eu não sei. Cara, eu tô com muito cagaço. O que que eu faço? Ele tá perambulando por aí. Eu me perdi. Eu não vi nenhum lugar pra subir, nada. Ai, fecha, 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 fecha. Olha pra cima, não esquece de olhar pra cima. Não tem nada. Que é só um lugar pra se esconder, eu acho. Cacete. Vamos lá, eu vou ter que... Cara, ele tá ali dentro, fodeu. A gente nem viu de onde que ele veio. Eu não sei pra onde ele foi. Eu fui! Oh! Oh! Ele foi pra lá? Acho que foi. Vem aí, vem aí. Acho que foi daqui que a gente veio, cara. Não tem nada aqui, não? Caramba. Calma aí. Ó, eu lembro que eu segui... Eu parei aqui, ó. Nessa mancha aqui, ó. Aqui, ó. Ai, graças. Não, e pior que eu vim até aqui, ó. Eu olhei a mancha de sangue no chão, só que eu bati de cara na parede. Nossa. Puta merda, cara. Eu acho que eu tenho respiração diferente. Você escutou? Calma aí, vamos dar uma olhada aqui. Opa, tem uma válvula. De ligar o gás. De ligar o gás. Então a gente vai passar ali naquele ponto ali agora. É. Porta trancada com certeza. Dá pra mexer aqui? Não. Caralho. Deixa de contaminação. É, galera. Tá osso. Ué, mas peraí, peraí. Ah, mas a gente ia voltar? É, que é o mesmo lugar. É o mesmo lugar, né? Será que eu desligo o gás em outro lugar? Não, né? Não, tem que ter desativado em outro lugar, então. Porque aqui é de onde a gente veio. Simplesmente subir ali e der a volta. Ah. Ué. Tô entendendo. Essa porta aí não abre mais. Tá, vou tentar, vai. Não. Aqui não abre. É, então... Então é voltando mesmo. É. Eu não lembro onde tinha o gás, sem ser aqui. Você lembra? É, tinha um cara lá no começo que falou pra desligar o gás, né? Ah, é um cara lá... Ah, é verdade. Lá no início. Mas eu não faço a mínima ideia de como chegar lá. Ai, meu Deus. Eu acho que tem que passar por aí mesmo. Ele ainda tá aí. Tá. Cadê esse cara, mano? Ai, meu Deus. Ele tá aí, ele tá aí. Ele me viu? Como que ele me viu? Como que ele me viu? Ai, agora. Vai seguindo, vai seguindo. Vai, 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 vai. Ai, fugi. A bateria era aqui. Bom, galera. Conseguimos escapar ali. Mais uma fuga. Deixa eu colocar uma bateria aqui. A situação não tá boa pra gente, cara. Tem aquela porta ali, dá pra ir aí? Não. Pelo menos por aqui, não. Nossa. Tem um cara todo zoado. Opa. Essa porra tá viva. Não, acho que não. Definitivamente eu acho que não. Entrou um loading ali, bruto na nossa cara. Um momento calmo, né? Um momento calmo, né? Um momento de relaxamento. Eu acho que esse jogo você só fica calmo no loading mesmo. Pronto. Já não tô calmo mais. Olha como esse cara morreu, velho. Morreu bem. Morreu bem pra caramba. Bom, galera. A gente tá conseguindo avançar. É um bom sinal. O problema é que os corredores e as áreas, elas são muito parecidas. Que isso? Que isso? Você vai entrar aí? Olha, tem que ir, velho. Olha, é aqui o caminho. Não. Tem que vir. E o pior é o seguinte. Olha só. A visão de infravermelho não funciona bem aqui. Por causa da neblina. Não acredito que você tá indo aí fora. Eu tenho que vir. Tem que vir, cara. É igual filme de terror, saca? Que tipo assim... Você sabe que vai dar merda. Mas você tem que continuar. Que isso? Ai, caralho. E agora? Tô querendo ver se tem alguma pilha, sei lá, alguma bagulha aqui. Mas eu tô gastando mais bateria do que... É, vai gastar o que você ia pegar aí. Trancado. Ainda bem. Eu quero é um caminho só e olha ele lá. Ai, caralho. Tem um cara morto. É. Só gastou mesmo. Opa. Pegadas. Calma aí, mas pera aí, pera aí. Não tinha outro aqui? Outro caminho? Tinha uma porta, né? Tinha uma porta aí, ó. Aqui. Ai, não. Sai, sai, sai. Vai, volta, volta. Calma, calma. Vou voltar. Mas lembra que tem aquele caminho ali, hein, galera. Vamos lá. Porque se tiver alguma coisa aqui que a gente tenha que voltar... Caralho, não tá dando pra enxergar um palmo na frente da cara, véi. Puta que merda. Ai. Foi nada. Que porra foi essa, velho? Aguento não. Acho que ele teve uma alucinação, sei lá. Caraca, mano. Tá um... Caraca, mano. Pra que isso? Nossa. Tô descalço? Eca! Sim. Está. Tá. Tem aquela porta pra lá ainda, né? Mas o caminho... Agu... 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 Nada bom, hein? E aí, hein? Olha isso, cara. Caraca, os bichos são muito sádicos, cara. Olha isso, galera. Olha isso. Nossa. Caramba, tá escutando? Aham. Oi, oi, oi. Pra onde eu vou, cara? Você vai se perder, você tá rodando a câmera. Eu não sei pra onde ir. Ah, eu vou seguir o sangue, mano. Você vai entrar aí, tem certeza? Ah, eu quero ver se tem item. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Eu tô meio susto com o reflexo da água. Ai, tem... Tem um cara ali. Tem muita coisa estranha aqui. Calma aí. Vai embora, cara. Vai embora. Caraca, ele matou o cara, viu? Ele matou o cara e saiu. Olha pra cima ali. Não, não, não é nada. Cara, eu acho que essa ala aqui é a dos mais perigosos, hein? Parece que eu tô dando voltas e voltas. Você percebeu... Você percebeu que essa ala aqui é cheia de grade pra tudo que é lado? Olha só. Isso aqui, velho, é a ala dos mais perigosos. Não, você não foi... Não, não foi o quê? Eu vou ter que pular, cara. O pulo desse cara é uma merda. Tenta. Vai. Porra, irmão. Porra, irmão. Como é que você ia me dar uma dessa, porra? Acho que é aqui mesmo. Aqui embaixo, né? Ó. Vai se foder, rapa. Caramba. Nossa. Ai, cacete. Ai, ai, ai. Rapaz. Rapaz, deu uma tremedeira quando eu pisei na água aqui. Calma, rapaz. Assim você me assusta, cara. Eu dou mini sustos. Salvou. Isso é bom ou ruim? Acho que é bom, né? É bom? Não sei. Quando salva, geralmente... Ai, ai. Aqui você vê. Eu gostaria de viver. Como eu. Meu Deus. Os caras tão nus, velho. Adianta isso aqui. Fala a verdade. Não adianta. Aqui, ó. A área da maromba. Caraca, olha o cara. Olha o cara, mano. Caraca. Tá sem cabeça, velho. Parece que foi ainda agora. Cuidado. Cara, a neblina, ó. Tá vendo? Quando eu boto a câmera com visão noturna, não dá. Fica claro demais. Ai, não. E agora? Ó. E agora? Não tem o que fazer. Tem uma porta ali à esquerda, não tem? À esquerda. Ah, meu Deus. Olha, olha, olha. Essas pegadas aí. O cara tá jogando bola com a cabeça. Ele tá te perseguindo, ele tá te perseguindo. Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, cara. Pra onde eu vou? Não tem pra onde ir. Vai, 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 vai. Não, não, não. Cacete, cara. Que isso? Caraca. Os caras são muito malucos. Minha boca tá seca, velho. Tá uma portinha na... Vou entrar aqui. Nota. Caramba, cara. Quantos minutos de vídeo a gente tá aí? Vamos dar uma olhada aqui. Eu nem sei, cara. Já passou, já tô... Tenso, louco, insano. Deixa eu colocar a nota pra vocês darem uma olhada aqui. Como de costume. Vinte. Quem quiser dar uma olhada aí. Só pausar o vídeo. Eu não vou ler pra não deixar o nosso gameplay enrolado. Estamos com vinte minutos de vídeo. Vinte minutos de sofrência pura. Medo cagaço. Eu tô aqui que eu quero parar agora. É tanto medo que parece que já foi uma hora. Duas horas já de vídeo. Eu acho que tá errado isso aí. Vai pra lá, não volta. Vai, vai. Mas ele tá correndo de alguma coisa que tá ali. Ele tá correndo daqui. Você quer que eu venha pra cá? A gente tem que... Tem a escada ali. Calma, mas eu quero entrar nessa aleta aqui. Tem nada, cara. É uma sala com nada. Ai, meu Deus. Vamos lá. A gente tá subindo a torre aqui, ó. Será que a gente vai conseguir sair já? Vamos lá. Vai ter que ir lá. Ai, mano. Vai longe, vai longe. Ai, ele vai pular, velho. Esses caras são muito malucos. Mais uma sala com nada. Passou o canal. Tem alguém sendo espancado ali, cara. Aonde? Eu não sei. Tem alguém batendo na porta. Ah, não. Tá trancado. Não, não, não. Caralho, olha. Tá legal esse lugar. Vai, cara. Vai, cara. Tem alguma coisa atrás de mim. Tem alguma coisa atrás de mim. Tem? Tem. Tem alguém falando atrás. Eu tô escutando. A bateria já tá acabando de novo. Ué. Pra onde? Olha pra cima, amigo. Tá trancado. Ah, aqui é o rádio. O rádio. O rádio. É, o rádio. Finalmente, o rádio. Ai. Ah, não. Calma aí. Não dá pra fazer nada. Dê-me um favor e morre aqui, Park. Cara, tem alguma coisa se soltando ali, cara. Você escutou? Tem. Vamos lá. Salvou. É, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu vou parar aqui o vídeo agora. Deixa eu fechar a porta aqui. O que que é isso? Ai. Tem alguma coisa. Calma, eu quero me esconder. Caramba. Ai, tem alguma coisa vindo, cara. Galera. Eu vou parando o vídeo por aqui. A gente continua o próximo episódio a partir daqui. Muito obrigado por vocês terem assistido. Eu acho que eu nunca terminei um vídeo com tanto cagaço igual eu tô agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Deixa o seu comentário aí, galera. O seu like. E até a próxima aí. Valeu!